Salve, salve galera do canal Julio Andrade, muito bom dia Hoje é sabadão aí ó, agora são 9 horas da manhã E quem acerta onde nós estamos, vocês já devem ter lido aí né A gente tá aqui em Samambaia Sul, Samambaia Sul Esse fluxo que vocês viram aí, passando agora esse ônibus, aquela carreta lá no final Boa parte desse fluxo aqui é vindo da BR-060, está logo aqui atrás Descendo pra Ceilândia, porque descendo pra cá, onde a moto lá entrou Onde esse carro aí tá entrando, é o acesso pra Samambaia Norte E continuando na via, continuando toda a vida né, vai chegar na Ceilândia Esses prédios grandes aqui, está numa área onde a concentração de prédios Talvez aqui fique a maior concentração de prédios da Samambaia Na quadra 201 E não para de crescer ó, mais outro prédio sendo erguido ali E tem mais outro cercado lá ao fundo Mais um quadradão, muito provavelmente pra mais um prédio né A gente tá aqui na avenida que divide as quadras 500, que é desse lado ali, que tá ao lado da 502 Divide as quadras 500, das quadras 300 Esse aqui é 302, é o fórum E olha o IP aí Fazendo a farra aí né Aqui também é um quadradão que é muito bem ocupado, muito bem aproveitado Mais um prédio subindo ali Esse prédio aí da faixa branca, é um dos prédios mais modernos que tem por aqui Tirando uns novos que subiu lá perto da Castelo Forte Que tá logo aqui atrás né Nesse sentido aqui nós temos Taguatinga Tá pra lá, Taguatinga, plano piloto né A entrada da Samambaia tá pra ali Recanto das Emas, tá logo aqui atrás Exatamente aqui atrás do posto de gasolina, nessa diagonal aqui Aproveito pra registrar a gasolina ó 5,09 e 4,99 a comum O outro posto ali tá o mesmo preço né Aqui tá BR-060, saída pra Goiânia, logo ali atrás né E aqui seguindo é Samambaia Aqui inicia as quadras ímpares né Essa aqui onde eu estou é a 502 de um lado e 302 do outro É o último pedaço de terra par aqui da Samambaia Essas próximas construções aí já são O conjunto de quadras ímpares Que vai até as quadras mil Aqui é 501 e 201 E vai seguindo aí até as quadras mil Fechou? Registro feito, canal Edilandrade fazendo racha aí pelo DF Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário Conhece a área, fala aí de qual quadra você é Eu sou morador daqui desde 1989 Eu vi nascer todas essas ruas, todas essas vias Eu cheguei aqui, só tinha mato Tinha um acampamento de tratores pra abrir as ruas Então posso dizer que sou pioneiro nessa cidade Fechou? Conhece Samambaia? Comenta aí Não conhece? Comenta também que a gente responde Canal Edilandrade fazendo racha pelo DF Tamo junto!